Oi gente, tudo bem com vocês? Registrar aqui pra vocês a floração de duas lindas aqui do meu quintal Olha só essa nove horas como tá linda Essa nove horas ela é bem diferente, ela tem as folhinhas bem miudinha Tá toda bonita, olha Toda graciosa, enfeitada Ela tem a flor bem rosadinha, rosa bem bebê Ó, bem lindo Olha só o vento batendo nela, tá bem maravilhosa, uma gracinha A outra lindinha é essa Olha que coisa mais linda tá essa torenha Essa plantinha dá flor o tempo todo Ela nunca fica sem flor É maravilhosa, pra quem gosta de flor É bom cultivar torenha, porque ela é uma plantinha que nunca para de dar flor Olha que coisa mais linda Tá bem bonita, essa aqui Nasceu de semente Aqui do lado dessa minha babosa Ó, que tá bem linda também Tá maravilhosa essa torenha Ó, tá cheia de cápsula Pra nascer novas flores Aqui acabando uma cápsula, morrendo uma flor e nascendo outra Pensa numa plantinha pra ter semente Ela dá muitas sementes Então pra propagar é uma maravilha, gente Olha que coisa mais linda É muito linda a torenha, não é verdade? Eu tinha dessa cor Aliás, eu tenho dessa cor E tinha rosa Eu perdi a cor rosa Ela morreu E eu não colhi a semente Ficou só essa aqui A sementinha da roxa Olha que coisa mais linda, gente Apaixonada Então se você tá pensando De fazer um canteiro com flores Pode plantar a torenha Que é uma planta maravilhosa Dá flor o ano todo Tá bom? Então, gente, obrigada Se inscreva no canal Deixa o seu like Fiquem com Deus E a gente se vê nos próximos vídeos